Transcrição e Legendas Pedro Negri E hoje, primeiro programa do mês de fevereiro, vamos falar de saúde, né? Dessa vez saúde bucal. E aí, como é que está a sua saúde bucal? Como é que está o seu sorriso? Está cuidando direitinho dos seus dentes? Está escovando direitinho? Está tendo aquele cuidado que realmente se deve ter? Vamos descobrir agora, porque hoje eu recebo aqui no meu estúdio do programa Erivaldo Entrevista a profissional especialista em saúde pública, a doutora Lara Mendonça que está aqui abrilhantando o nosso programa hoje do mês de fevereiro. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo sim que a senhora deu ao meu convite e dizer que o programa está aqui à sua disposição. Boa noite, Erivaldo. Muito obrigada, né? Eu que agradeço, não querendo atrapalhar a sua fala, mas eu que agradeço por estar aqui, né? Estar aí com os internautas e a gente está aqui aberto para esclarecer dúvidas. Peço aos internautas que interajam com a gente para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre saúde bucal, né? É importante a gente saber que cuidar do todo o corpo é cuidar também da saúde bucal. Um dente é um órgão tão vital como qualquer outro órgão do corpo, né? Por exemplo, você não manda tirar o seu fígado, né, Erivaldo? É verdade. Eu não vou ter uma dor no fígado e chegar lá no médico, eu estou vindo aqui para o senhor tirar o meu fígado hoje e jogar fora. Então, não é assim que funciona. Então, eu estou aqui junto com vocês para a gente hoje ter uma bela noite aqui, tirar todas as dúvidas. Muito bem, doutora, com certeza. Doutora, vamos começar já o programa sabendo um pouquinho da senhora, principalmente os internautas que estão em casa, que estão assistindo e muita gente ainda não conhece. Então, fica à vontade para falar um pouco da sua trajetória, enfim. Então, Erivaldo, a minha história, né? A minha história da odontologia, eu falo assim, começou muito cedo, porque quando eu decidi ser dentista, eu tinha apenas 13 anos. Eu estava naquela fase que eu tenho alguns pacientes hoje no consultório, em que você está ajustando o aparelhinho ortodôntico todo mês, né? E por ironia ou não, terminei e acabei como ortodontista, né? Então, com 12, 13 anos, eu decidi, porque eu tive uma profissional excelente que me atendeu no quartel do Derby. O meu pai, por ser militar, ele me levava às consultas mensais no quartel do Derby. E essa profissional fez uma diferença enorme na minha vida. E a partir daí, eu decidi, não, eu quero ser dentista. E eu comecei a focar mais nos estudos para chegar no meu objetivo. Então, eu realmente consegui e acabei entrando em 97, na SES, né? Para o curso de odontologia. Na época, ainda eram 4 anos, mas 4 anos bem puxados, que a gente passava praticamente o dia todo na faculdade. Então, realmente, para fazer odontologia, eu acredito que tinha que ser filhinho de papai, né? E, com licença da expressão, eu não era. Então, a gente tinha, meus pais eram funcionários públicos, conseguiram me manter na faculdade. E eu consegui me formar. Em 2000, eu terminei a faculdade de odontologia. E em 2001, em março de 2001, eu ingressei em Itacaimbó, através de Paulo Chaves, né? Ele estava no segundo mandato, se eu não estou enganada, do governo dele, que foi até 2004. E eu fui chamada para trabalhar, né? O doutor Flávio estava se aposentando. O doutor Flávio é um dentista também muito conhecido em Itacaimbó. Logo quando eu cheguei, eu tomei a responsabilidade de assumir o lugar de doutor Flávio. Porque doutor Flávio, ele era excelente. O povo gostava muito dele. E no começo, bem no começo, né? Que eu trabalhava também naquela época com o falecido Jessé. Acho que você lembra dele, né? Lembro, lembro. Então, eu trabalhava com o Jessé. No começo, houve... Assim, o pessoal chegava... Ah, mas doutor Flávio fazia dessa forma. E será que vai dar certo? Sempre tem isso, né? A senhora é muito novinha. E a senhora, graças a Deus, o povo de Itacaimbó, é um povo muito gostoso. Porque eles respeitam demais, né? E eu também era dessa finura. E ela não consegue arrancar um dente, não. Não tem força para arrancar. Então, a gente foi galgando degraus, né? Foi devagarinho. A gente foi conquistando o povo, trabalhando, né? Eu gosto muito de trabalhar com saúde pública. Tanto é que eu me especializei numa temporada que eu passei oito anos em São Paulo. E eu me especializei na saúde pública por conta disso. Porque eu gosto de trabalhar com o povo, né? Eu tenho aquele achego com a população. Aquela sintonia. É, aquela sintonia gostosa. Muito bom. E hoje estou com o meu consultório, né? Estou no meu consultório e quase 20 anos aí de odontologia batendo na porta. É uma vida já, uma história, né, rapaz? É, é verdade. Então, eu agradeço, né? Aqui, diante das câmeras, diante de você, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui hoje, de ter vindo para Itacaimbó naquela gestão, entendeu? Foi assim, tiveram muitas dificuldades no começo, né? Como a gente até vinha conversando. Eu trazia meus instrumentais. Hoje, não. A gente chega nos postos de saúde, né? Como eu tive o privilégio de trabalhar até outubro do ano passado, 2018. A gente chega nos postos de saúde e tem uma cadeira nova, né? A gente chega a ter todo tipo de instrumental necessário para a gente, pelo menos, ter o atendimento básico. E, naquela época, não. Eu tinha que trazer o meu instrumental. O meu instrumental de estrutura, eu tinha que trazer para a gente realizar as extrações. Porque não tinha mais material para nada. Para mais material. Nada, nada tinha para fazer. Não tinha para fazer uma restauração. Às vezes, eu me sentia de mãos atadas também, né? Porque eu disse, poxa, a gente se forma, tem toda aquela escala de graduação, várias matérias, né? É verdade. Mas, é no desafio que você supera. Então, eu comecei em Itacaimbó assim e agradeço. O que eu tenho hoje em Itacaimbó, de ter conquistado um sonho tão antigo de montar consultório, eu agradeço ao desafio do começo. Que é uma cidade carente que eu vi que realmente precisava do meu trabalho. Então, para mim, foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso agora estar lá também, junto com vocês. Juro a você que eu nunca pensei, eu não imaginei, principalmente o período que eu passei em São Paulo, né? Que é outra cidade, é uma megalópole. Então, é tudo cultura diferente, modo de vida diferente, modo de ver, de pensar diferente. E eu jamais pensei que chegando aqui, eu voltaria para Itacaimbó. Foi até assim, eu digo que é Deus. Eu não vou chamar de ironia do destino, eu vou chamar de Deus. Com certeza. Ter me convocado de novo para estar nesta terra. Entendeu? E é uma terra que tem me abençoado. Não estou numa terra de pessoas riquíssimas, né? Mas eu estou numa terra que me acolheu, que sempre me respeitou, os pacientes gostam de mim. E eu me sinto muito feliz. Com isso. Com isso é boa, né, doutora? É verdade. Tanto é que a senhora montou seu consultório lá, né? Isso. Seu consultório particular lá. E, graças a Deus, a aceitação está muito boa. As pessoas, assim, eu sinto, assim, nas ruas, que as pessoas têm uma grande sintonia com a senhora. E sempre indica a senhora também para os amigos e familiares. Isso é muito bom, esse vínculo que a senhora conseguiu criar com os seus pacientes, né? Isso, isso, Edvaldo. A minha história em Tacaimbó é como eu estava acabando de falar para você. É uma história antiga, né? Vamos dizer, é um caso de amor antigo com Tacaimbó. E eu sempre me doei. Se você perguntar, aquelas pessoas mais antigas, né? Eu trabalhei na Rua do Bacalhau, né? Então, a família de Dona Corina... Muita gente não vai lembrar, mas alguns vão lembrar. Então, eu trabalhei na Rua do Bacalhau com o Jessé. Eu tinha vizinha minha, Dona Corina. É a mais antiga daquela rua. É, então eu conheço a família Dona Corina inteira. As filhas dela eu conheço. Conheço netas também. Irmã dela, Fafá do Leite, que até hoje eu passo lá e pego o leite. E a gente tem aquele carinho, eu tenho aquele achego. Eu me identifico muito com... Não, assim, eu sei que é maravilhoso. Eu me identifico muito com as pessoas do sítio. Eu gosto de trabalhar com elas. São pessoas muito humildes que gostam da gente. E quando a gente menos espera... Ah, doutora, tem um presentinho ali para você. Aí, quando você vai ver, tem lá um gírimum bem grande. Que você olha assim, diz, meu Deus. É, as pessoas do sítio, elas sempre procuram agradar. Não que as da rua não procurem, mas as do sítio, elas têm aquele afeto maior, aquela gentileza. É, é um afago gostoso, uma gentileza, uma gratidão. Que você vê assim, não, poxa, eu estou dando, vamos dizer assim, tudo de mim. E eles estão me devolvendo com coisas da terra que eles produzem. Que é o trabalho deles, porque eu estou dando o meu trabalho. E eles estão me devolvendo com o trabalho deles. Não é verdade? Com certeza. E a gente... Eu me sinto super feliz com isso. Isso é muito bom, doutora. É. Muito bom. Doutora, o que a senhora diria para as pessoas, principalmente para os jovens, que estão começando agora, que querem ingressar no ramo da odontologia? Então, Erivaldo, eu entendo da seguinte forma. Eu dou o meu exemplo para eles. Que se eu, aos 13 anos, eu decidi que iria seguir essa carreira, iria seguir essa profissão, eu acredito que você tem que seguir uma profissão, atrelar o dinheiro sim. Porque a gente não trabalha, vamos dizer assim, por esporte. A gente trabalha porque a gente precisa tirar nosso sustento, a nossa sobrevivência. Mas eu diria, esses jovens, quem quer realmente ingressar e se identifique, tem amor pela profissão, vá fundo, vá atrás, se dedique. O mercado de trabalho, jovens, não está fácil para ninguém. Se você se formar hoje em pedagogia, tem muita concorrência. Se você se formar para direito, tem muita concorrência. Na área de odontologia, medicina, não vai ser diferente. Se você for fazer um concurso público, você vai ver que é muita gente fazendo, é muita gente tentando. Mas quando a gente se dedica, Erivaldo, e tem amor no que faz, a diferença do bom profissional, acredito que é essa. Porque a técnica, se a gente for hoje para um curso de pós-graduação, como eu fui para dois em São Paulo, e fiz dois aqui e dois em São Paulo. Três na área de ortodontia e um na área de saúde pública. E o último, eu passei quase quatro anos me dedicando. Se a gente for olhar isso aí, tem muita gente para todos lá. Mas se você se dedica, a diferença é essa. É verdade. Entendeu? Por que você olhar assim no município e aí diz, ah, por que que doutor fulano... É a mesma técnica. As escolas são diferentes, né? A escola de odontologia de São Paulo é uma, a de Recife é outra, a de Caruaru é outra. Mas se você trabalha com um diferencial que é o amor, aí isso faz você superar os obstáculos. Porque eu poderia, jovens, ter desistido, no ano de 2001, ter desistido de trabalhar aqui. Não é verdade, Erivaldo? Mas não deste porquê, porque eu já tinha, vamos dizer assim, a odontologia correndo no sangue. Muito bem. Doutora, já tem muita gente aqui já nos assistindo, os internautas. Quero aproveitar aqui e mandar um abração para todo mundo que está aí conectado, está com seu smartphone na mão, está com seu tablet, está na frente do seu computador. E continua aí compartilhando, curtindo aí o nosso programa e levando mais informação para outras pessoas. Eu quero mandar aqui um abração a Sandra Pereira, que está conectada, o Marcinho Albuquerque, Manoel Inácio, que está falando aqui, profissional responsável e capaz. Sandra Pereira, que foi minha dentista, está falando aqui. Eu agradeço. Tereza Silva também, que está nos assistindo. Alvani Souza também. Enfim, um grande abraço para vocês e dizer que vocês podem participar aí do nosso programa. Se você está com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta aqui para a doutora Lara, vocês mandem aqui nos comentários que a gente vai passar aqui para ela e ela vai responder na melhor forma possível, da maneira bem objetiva, para que não fique nenhuma dúvida em relação ao assunto que a gente está abordando hoje, que é sobre saúde bucal. Estamos aqui com a doutora Lara Mendonça, ela que já é quase de Tacaimbó, né? Ela atualmente agora está morando em Belo Jardim, mas é da cidade de Caruaru, mas tem toda uma história com Tacaimbó, até porque ela tem um consultório lá. E falando em consultório, doutora, quais os serviços que a senhora oferece lá no seu consultório? Então, Arivaldo, hoje a gente, o foco maior, vamos dizer assim, é ortodontia, porque eu sou especialista nessa área também, né? Então, mas a gente trabalha com próteses, trabalhamos também com a parte de clínica geral, né? Que seria a limpeza, seria a restauração do dente, a extração, né? O pessoal ainda procura bastante para fazer a extração. Trabalhamos também com o clareamento, com o canal tratamento, o temido, né? Tratamento de canal. E nós oferecemos, eu acredito, Arivaldo, se eu não tiver esquecendo de um e outro, o único hoje que eu ainda não estou com foco, seria na parte do implante. Ainda, né? Ainda, ainda. Mas, daqui uns dias, numa próxima oportunidade, eu acredito que teremos outras notícias sobre a implantodontia. A senhora já está convidada para vir dar essas boas notícias aqui no programa, viu? Eu que agradeço, agradeço muito. Muito bem. Doutora, dando continuidade aqui, eu vou começar com umas perguntas bem pertinentes, e também são bastante populares, né? Que até eu tinha essa dúvida, mas depois eu fui esclarecendo. De quanto em quanto tempo eu devo trocar a minha escova de dente? Porque a gente vê que muita gente está lá com a sua escova, está com aquela seda bem amassadazinha, e continua por muito e muito tempo. Levando em conta que na embalagem, na própria embalagem da escova, vem dizendo em 3 em 3 meses. Isso aí, realmente é o prazo adequado? Como é que funciona, doutora? Então, Erivaldo, a gente costuma na odontologia dizer o seguinte, eu vou abrir um parêntese na sua pergunta, tá? Qual a melhor escova? A melhor escova é aquela que o paciente se adapta melhor, tá certo? Eu digo, eu vou falar pra vocês o que eu vejo lá na minha casa. Eu, como sou técnica na área, eu gosto, que é o que a gente ensina ao paciente. Escova cabeça pequena, tá? Uma número 40, por aí, no máximo 40, 35, 40. E por quê? Porque a escova de cabeça pequena, ela vai alcançar o teu dentiqueiro. Então, eu vejo muitos casos no consultório que o paciente já vem, com o famoso dentiqueiro, né? O dente do juiz, do siso, ou o que queiram chamar. Na área técnica se chama terceiro molar. Mas aqui eles vêm e eles têm muita dificuldade de higienização, tá? Quando essa escova que você escolheu, né? E, vamos dizer assim, pode pagar por ela. Tiver dobrando as cerdas, formando aquele chafariz, me parece que ela vai abrindo, é igual aquela fonte da praça, né? Assim, indo para os lados. Então, tá na hora de trocar. Isso vai depender de força que você coloque, isso vai depender da qualidade da escova. Então, a gente procurando essa parte de educação, né? De higiene bucal, a gente faz lá isso. Quando a tua escova estiver sumindo aquelas cerdinhas azuis que vêm no meio, e virando para os lados, né? Feito o chafariz, troque. Isso pode ser com um mês. Se eu disser a você que eu troco a cada 30 dias, você acredita? Acredito. Acredita? Por quê? Porque eu uso muita força na escovação. Acho que porque comecei muito de cedo, né? Com esse foco na odontologia. Então, eu, a cada... Todo mês que eu vou lá fazer aquela compra mensal de casa, a gente tem que pegar uma escova nova. A senhora tocou nesse assunto, doutora, de força. Como lidar com isso? Realmente é preciso a força na escovação? Ou tem uma certa moderação que você deve escovar? Isso. Você já tocou no ponto. Você tem que ter moderação. Porque você vai ver em alguns casos, principalmente pessoas que já perderam um, dois dentes, muito comum antigamente, aos 5, 6 anos, a mãe mandar extrair o primeiro molar. O primeiro molar já era um dente permanente. Só que a mãe não sabia, né? Por falta de informação, enfim. E aí mandava extrair. Ainda hoje acontece, né? A gente vê que nos municípios mais carentes, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários municípios, a gente percebe que a população mais carente precisa que aquele primeiro molar seja extraído. E a criança está com 5... Às vezes, eu já peguei criança de 5 anos e meio com ele na boca e já com problema, entendeu? Porque o tratamento de canal, eu diria que é um investimento maior e não pode ser feito, né? Então, acontece de 5, 6 anos, a mãe já pediu para extrair o dente porque a criança... E nessa questão da força, é uma força moderada. Porque crianças, como eu estava falando agora, para não perder o raciocínio, crianças que perderam e hoje são adultos, a gengiva retrai. E é? Geralmente, é. Se você perde um dente aqui, vamos falar um molar ou dois, né? Os outros dentes, se você começam assim, a deitar, querendo ocupar aquele espaço. E no que eles vão tentando, querendo ocupar aquele espaço, os outros dentes vão espaçando, vai ficando assim, ó. E com uma força muito grande de escovação, a gengiva, naquele dente, ela vai descendo e o dente vai ficando mais exposto, a raiz, que é a região de semento, né? E essa raiz exposta dói demais. Então, na escovação, tem que haver uma força moderada. Eu digo a você que eu não seria o melhor exemplo, né? Mas até agora eu estou conseguindo. Mas assim, gente, eu não perdi nenhum dente, né? O dente que eu precisei extrair foi o famoso dentiqueiro. Porque realmente já doía, que ele dá dor muito forte aqui na região da ATM, irradia para o ouvido. Então, eu precisei extrair, mas não sofro desse problema de resseção gengival. Alguns pacientes mais idosos já sofrem. Então, a gente diz, não façam uma força muito grande, porque vai piorar a situação e também tem outros fatores, né? A gente vai chegar, se Deus quiser, como devemos escovar, né? Eu vou ensinar uma das técnicas que tem e eu vou explicar aqui para vocês. Muito bem. Mais uma vez, mandar aqui um abraço para o nosso internauta, que está aqui conectado com a gente, né? Pessoal aqui também já está enviando aqui as suas perguntas. Queremos agradecer aí a Adelso Luiz, que está nos acompanhando, José Nilson Santos, Manuel Inácio, Jerusa Silva, também está aqui nos acompanhando. José Nilson Lima, também aí um grande abraço para todos aí os nossos internautas. Valde, Cleide, Albuquerque também, nos acompanhando, muita gente. E aqui já surgem algumas perguntas. E foi justamente aí sobre a escovação, doutora, mas exatamente o tipo de escova. A Adelso Luiz está perguntando aqui, pergunta a doutora Lara, qual a melhor escova? Sedas duras ou sedas duras que eu gosto, ou média ou macia? É, boa pergunta. Porque realmente tem muita gente que tem esse diferencial. Eu mesmo, eu sempre gostei dela dura, porque na minha imaginação ela dura, ela conseguia limpar mais. Mais. Mas como é, como é na realidade? Então, a gente recomenda, Erivaldo, cerdas macias, né? Você compra uma escova de cabeça pequena, cerdas macias, para já ajudar nessa compressão, né? Quando a senhora diz cabeças pequenas, não é que o adulto vai comprar uma escova de criança, né? Não, não, é. Porque o adulto, ele pode, a senhora falando de acordar o pitado. Ah, então a pequena é uma escova de criança. Não, você foi certíssimo. Eu agradeço essa, porque assim, quando eu falo cabeça pequena, existem umas numerações. Hoje em dia, existem umas numerações da escova. Tá, essa numeração na embalagem mesmo? Na embalagem. Porque quando a gente fala assim, compra uma escova melhor, não é à toa. Não é verdade? Porque, vamos falar, minha gente, eu vou falar... Porque hoje em dia tem muitas escovas do Paraguai que você compra ali 3 por 1 real. Eu vou falar bem popular pra você. Eu tenho escovinha do Paraguai lá no consultório, porque quando o paciente chega com o aparelho sujo, eu gosto de dar ele pra ele ir lá no meu... Limpar. Ó, vai lá, eu vou tirar a gente, não vai fazer limpeza hoje, não tá na época. Vai lá no meu banheirinho, ó, faz a higienização. Só que é assim, eu considero como uma escova quase que descartável, né? Eles não... Nem a do Paraguai hoje eles estão, que eu fico observando muito isso nas prateleiras, né? Por isso que eu acho que a odontologia tá no sangue mesmo, porque a gente fica meio paranoico. É... Eu olho nas prateleiras, nem a do Paraguai hoje é dura, mas, né? Respondendo o questionamento. Ou média, algumas médias em alguns mercados mais populares você consegue, ou macia. Mas a norma hoje, a BNT, é que sejam escovas macias. Já pra não trazer tanto prejuízo ao esmalte, né? E essa parte da recessão gengival, que eu falei pra você que a gengiva vai descendo ali do dente e a parte da raiz vai aparecendo. E aquilo dói muito. E pra controlar, eu acredito, né? Eu não vou ser aqui, não vou querer ser a mulher maravilha, nem xirra, né? Até porque ontem eu não trouxe nem xirra. Mas... É... A gente... Os dentistas sabem que há uma dificuldade de sensibilidade. A gente controla a sensibilidade. Existe tratamento específico, existe. A gente consegue debelar, consegue, né? Eu tenho pacientes que passaram no meu consultório que não vão me deixar mentir. É claro que eu não vou citar nomes aqui, porque a gente não pode. Tem a questão de sigilo profissional. Mas é difícil de controlar. E às vezes volta com 60, com 90 dias, doutora, ainda tem... Aí eu tenho que mandar fazer outro produto lá fora, na farmacia de manipulação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E pra criança, quanto mais macia, melhor. Vou falar uma coisa aqui pra mães, né? Ai, mas ele fica mastigando a escova. Ô mãe, deixa o teu filho mastigar a escova, porque você tá estimulando ele a ter uma boa higiene bucal. Porque não que você reprime a criança de pegar a escova. Ah, mas eu compro, ele fica só mastigando. Não serve de nada. Você que tá pensando que não serve. Mas, na verdade, a criança tá ali, você tá estimulando a criança. Os meus filhos mesmo, a gente aprende isso depois que é mãe. Eu dava pequenininho a escova. Eu mandava na mochilinha da escola a escova. Por quê? É, deixa lá, tia. Deixa ele morder. Deixa ele morder bastante pra ele, de cedo, ter a estimulação. Porque a criança, ela é muito resistente à escovação. Né? Às vezes, a mãezinha ali que é mais orientada, ela vai, que nos postos, né? Graças a Deus, as enfermeiras fazem esse trabalho maravilhoso. Mãe, passa um angase na gengiva da criança. E vai lá e começa a estimular, porque elas são resistentes. E criança de um ano, pra você fazer uma limpeza, a higiene bucal, dá trabalho. Dá trabalho. Entendeu, Erivalda? Então, é muita informação, né, Erivalda? Muita informação, mas são bem... Ampliar nos horizontes depois. É, muito bem. Doutora, eu quero mandar um abraço aqui também pro pessoal que tá nos assistindo também através da página da TVC3. Um grande abraço pra vocês. E também vocês podem mandar aí as suas perguntas, que a gente vai tentar aqui respondê-las da melhor forma possível. Então, curta aí, compartilha o nosso programa, que hoje tá super especial aqui recebendo a doutora Lara Mendonça, ela que é especialista em ortodontia e saúde pública, né? Que tá fazendo um trabalho excelente lá na cidade de Itacaimbó, e a qual eu indico, super indico pra vocês. Então, doutora, muita gente, ele foca só em escovar os dentes, mas tem outras partes também que devem ser escovadas, né, na nossa boca. Isso. Tanto é que no mercado hoje, a gente encontra... Mercado que eu digo, mercado de consumo, não é? Não é, ah, você vai ter que comprar a escova lá no... Não é isso, no mercadinho, é não. Nas farmácias tem ótimas escovas. Então, no mercado, a gente encontra, né, repete só a pergunta, por favor, Ivato, que eu tô... o raciocínio... Além dos dentes, tem outras partes na boca que a gente pode escovar. Isso, no mercado tem os limpadores de língua e bochechas hoje, tá? E tem escovas, teve o internauta que perguntou, o Luiz, não foi isso? Isso. Se eu não tô enganada. Foi. Ele perguntou qual a melhor escova. Eu não tô aqui pra indicar nome comercial, marca, né? Mas tem escovas que já vem com o limpador de língua e bochechas. Já vem acoplado ou vem separado? Já vem atrás da escova. Naquela parte das cerdas, ela já vem mais emborrachada, só que a gente sabe que é uma escovinha mais cara, né? Então, ela vem já com a parte de... eu posso até cistar aqui, aquela 360, né, aquela escova 360 graus, ela é uma ótima escova, gente. Pra quem se adaptar com ela, porque não adianta eu dizer a você, Erivaldo, use a escova colgada 360, né? Ficabei falando o nome. E se você não tem o poder aquisitivo pra ter uma escova desse tipo, ou se você não vai se adaptar, tá certo? Ah, eu não posso comprar a escova que o meu dentista indicou. O importante é que você compre e escove. Compre e escove, né? Compre e escove. Tá bom? Portanto é escovar, o que não pode é deixar. Mas é, a gente vai escovar, vai, quando terminar a parte dentária, a gente vai escovar a bochecha, vai escovar a língua, põe a língua, o linguão pra fora escova e vai escovar as gengivas. Muito bem. Porque você acha que é só dente, mas não é. Justamente. Tá certo? Então tá aí, queridos internautas, uma grande explicação aí, dúvida, né? Pra muita gente, eu acredito que não sabia, até porque eu também vim saber que até um certo tempo atrás, que a gente também deveria escovar a língua e as bochechas, né? Além dos dentes. Porque a gente foca muito nos dentes, né? Então tá esclarecimento da doutora Lara. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui com esse papo gostoso, também tirando as dúvidas, esclarecendo aí as perguntas do nosso internauta e você aproveita o intervalo pra ir já formulando aí a sua pergunta, pra tirar a sua dúvida. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Sua saúde é coisa séria, por isso nós que fazemos a farmácia permanente, exalamos por ela. Aqui lhe oferecemos sempre o melhor em medicamentos genéricos e de marca. Além de aferição de impressão, produtos de higiene pessoal, fraldas, chupetas, mamadeiras, leite e muito mais. Tudo para o seu filho. Além do menor preço e melhor atendimento, temos facilidades também no pagamento, pois aceitamos todos os cartões de crédito. Aqui você também pode pedir seu medicamento pelo fone. 3755-1191 que entregamos na sua casa. Farmácia permanente, uma farmácia completa para atender você e sua família. Avenida João Clemente, centro Tacaimbó, Pernambuco. Bem pertinho de você. Favorita da minha e da sua família. Você procura uma loja onde tem de tudo para deixar sua casa ainda mais bonita? Então vem para a Sonia Mendes. Aqui você encontra tudo para cama, mesa, banho, artigos para sua sala, como tapetes de diversos modelos e aquelas cortinas dos seus sonhos, para sua sala ou para o seu quarto. Além de toda a linha decorativa de almofadas e para você revendedor, temos preços e condições especiais. Se você vai casar, deixe sua lista aqui, pois nossa loja tem de tudo o que você precisa, com preço baixo, variedade de produtos e ótimo atendimento e pagamentos facilitados, pois aceitamos todos os cartões de crédito. Loja Sonia Mendes, porque sua casa merece o melhor. Avenida Lourival José da Silva, 483 Petrópolis, em frente à fábrica da moda, Caruaru, Pernambuco. Você dona de casa que quer fazer economia de verdade, vem para o Mercadinho Popular, sempre lhe oferecendo produtos de qualidade, preço baixo, bom atendimento e uma variedade em gêneros alimentícios, materiais de engenharia, limpeza, utilidade doméstica, além de uma variedade de bebidas fintes, refrigerantes, temos também uma sessão de frios exclusiva para você. E para sua comodidade, entregamos suas compras em domicílio, com rapidez e segurança. Então a dona de casa inteligente já sabe, pensou em fazer economia, pensou no Mercadinho Popular, o mais popular da cidade. Rua Júlio César, número 7, bairro Rua Velha, Tacaibó, Pernambuco. Fone 3755-1506. Você está com problema no seu tablet ou celular e não sabe como resolver? Então venha hoje mesmo para a SWCell, uma loja especializada com profissionais qualificados para solucionar o problema do seu aparelho com rapidez e garantia, além de facilitar o pagamento no cartão de crédito. Trabalhamos com manutenção, formatação, atualização de software e toda a linha de acessórios. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso, 8131366829. É difícil dar livraria estudantil, sala 204, segundo andar, Beco da Pequena de Ouro, Caruaru, Pernambuco. SWCell, o seu aparelho em boas mãos. Loja Atende Tudo, Nossa Senhora da Saúde. Aqui você encontra uma loja completa em calçados, cama, mesa, banho, utilidades para o lar, materiais escolar, acessórios e muito mais. Variedade de produtos, qualidade, bom atendimento e facilidade no pagamento, pois aceitamos todos os cartões de crédito. Então já sabe, pensou em utilidades para o lar ou presentear? Pensou no Atende Tudo, Nossa Senhora da Saúde? Onde o VIP é você! Aguardamos a sua visita! Avenida Juntamento 86, Centro Taquemó, Pernambuco. Está procurando uma casa de produtos agropecuário completa? Onde você encontra adubos, defensivos agrícolas, fertilizantes, corretivos do solo, farelos de vários tipos, sementes, uma linha completa para irrigação do seu plantio, como motobombas, canos, mangueiras, entre outros, além de ferramentas como enxadas, serra para corte de capim, foices, machados e agrotóxico para o homem do campo? Então vem para a JG Agrícola, essa é uma loja completa para atender você. Estamos localizados na Avenida Major João Gomes, número 206, bairro da Rua Velha, em Itacaemó, Pernambuco. Faça-nos uma visita e encontre tudo o que você precisa. Fone 3755-1176 ou 994560641. JG Agrícola, o que o homem do campo procura, encontra aqui. Quer fazer a alegria da criançada, presentear aquela pessoa amada ou até mesmo se presentear com várias utilidades para o lar? Então vem para a loja Astro Presentes, uma loja completa em brinquedos de várias marcas, tamanhos e modelos para garantir a diversão das suas crianças, além de várias opções em presentes e utilidades para o lar. Tudo isso aliados a um bom atendimento, qualidade, preço baixo e facilidade no pagamento. Faça-nos uma visita. Avenida Siqueira Campos, ao lado da Prefeitura, em Belo Jardim, Pernambuco. Astro Presentes, a diversão dos seus filhos começa aqui. Olá, queridos internautas, sejam todos bem-vindos novamente. Já estamos de volta aqui com o programa Erivaldo Entrevista. Hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Já estamos no ar levando mais entretenimento, mais informação para você. E hoje recebendo aqui no nosso programa a doutora Lara Mendonça, ela que é especialista em ortodontia e também saúde pública, esclarecendo aí algumas dúvidas dos nossos internautas. E você já pode mandar a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai passar para ela e a gente vai esclarecer aí da melhor forma possível, tá bom? E você aí que está nos assistindo pela TVC3 também, o nosso muito obrigado pela audiência. Continua aí compartilhando, curtindo aí o nosso programa e também mandando aí a sua pergunta, que com certeza a gente vai responder aqui para você, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui com a doutora Lara. Doutora, em relação à quantidade de creme dental, muita gente pensa que quanto mais, melhor. O que a senhora diria numa situação dessa? Eu diria que quanto menos, melhor. É o contrário. É o contrário. Você tem que pegar a sua escova, licença aqui na tua caneta, Na próxima, Erivaldo, eu trago uns monstruários. Foi muito tumultuado o dia hoje. É, aqui foi. Essa semana foi bem corrida. Aí o que acontece? Você pega a escova, isso aqui são as cerdas, e aqui o resto do cabo. Isso. Em vez de você fazer assim, com o creme dental, faz ao contrário, passando pelo meio da escova. Tá? Então aquele pinguinho, gente, aquela ervilha que fica aqui no meio, é o que você vai escovar. Não pense que muita pasta vai limpar de... Ah, hoje eu fiz aquela limpeza, não. Muita pasta vai criar muita espuma. E onde a escova deveria ir ali? Porque o que limpa é o atrito. Se você pegar a escova, ai, mas eu escovo os dentes com bicarbonato de sódio. Tem sua utilidade. Só que você não pode usar todos os dias. E é. Tá? É. Tem sua utilidade. Porque o que limpa é o atrito. Então quando a gente vai pra uma faculdade pra goter, a gente tem uma cadeira que é só dessa parte de higiene, que é a de periodontia, né? Cuidado de gengivas e mais. Então, e tudo mais. Então a gente aprende isso. Coloca ali no meio da escova, aquele meio que você pegou, a criança também. Tá certo? Da mesma forma. Se tiver algum colega me assistindo, que me ajude. Mas, eu tive com uma doutora pediatra da USP, né? Ali em Santana, no bairro de Santana, que era onde eu levava o meu filho. E ela chegou a falar pra mim na época, e eu estarecia, assim. Acho que o que eu vou dizer aqui, até pra muitos profissionais, ainda é chocante. Ela falou, mãe, hoje os estudos mostram que você pode usar numa quantidade mínima. Sabe aquela coisa que você toca assim, no bico do creme dental? A escova. E escova o dente da sua criança. Só pra dar aquela meladinha, aquela melequinha. O creme dental de adulto. Porque eu tava cansada de comprar Tandy e outras marcas aí, que são, e vem tão bonitinho, né? É, embalagem bem atrativa, né? Que a criança quer comer aquilo ali. É, por causa do sabor, né? Do sabor. Mas, hoje, o que a gente precisa de flúor, pra criança, o de adulto, né? Se você conversar com alguns profissionais, que eu tô dizendo a vocês, alguns profissionais, não é que dizer que a escola tá errada, mas eu tive com essa odonto-pediatra da USP, que é, hoje, a faculdade mais, universidade mais renomada do nosso país. E ela falou isso. Mãe, pode escovar os dentes dele com aquela melequinha só. Passa o assim de raspão e escova os dentes do teu filho. Ele tinha um ano e meio. Por causa da quantidade de flúor. Porque não pode haver, vamos reiterar uma coisa, não pode haver ingestão de flúor exagerada pela criança. Porque se você pegar um dente frício, que a gente chama pasta dental, de criança, ele pegar aquilo ali gostosinho e ficar comendo, é melhor, eu digo a vocês, é melhor ter o comum em casa, ou o creme dental comum de adulto, que ela não quer nem chegar perto. Porque aí, a ingestão de flúor acidental, vamos dizer assim, e exagerada, vai dar diarreia, vômito na criança e acaba a criança parar no hospital. Que não é o desejado, né? A gente vai fazer, não quer o engenho bucal, vai prejudicar. Mas é mais ou menos isso aí. Qual o melhor creme dental, para alguns internatos? Sara Jane. Tamo junto, viu? Mandando um abração aí para você. Um beijão. Gegê também, que está aí nos acompanhando, a grande Gegê, de reais fechado. Então, aí a questão da pasta de dente é isso. Não coloca muito, é. Pouquinho, né? Pouquinho. Se fosse um gouto, então... É. Traçando, né, doutora? Aqui está a pescova, ao invés de você ir reto com as células, né? Isso, que as pessoas adoram preencher aquilo ali, né? Preencher, né? Eu acredito que o meu marido está me assistindo, ele sabe que eu reclamo em casa. Porque a cultura, é a nossa cultura, é a nossa cultura. O que é ensinado dentro de casa, mas a gente vai justamente para um profissional para saber fazer o diferente, o certo, né, Erivalda? Doutora, a senhora falou aí alguma coisa em relação a bicarbonato de sódio que as pessoas usam para fazer essa higienização. Como seria misturada com o creme dental? Não, a gente recomenda para alguns casos, não são todos, porque... Ah, então eu... Qualquer pessoa não pode estar substituindo o creme dental por isso. O creme dental comum, né, que a gente vê aí nas prateleiras, se o paciente não tem essa recessão de vacuólico, ele não tem sensibilidade, usa o creme dental comum, tá certo? Pode ser até que ele higienize. A questão do bicarbonato é que ele é, ele desgasta a superfície do esmalte. Então, se você pegar bicarbonato todo santo dia, né, aquele pozinho ali fazendo atrito, você vai ficar sem esmalte. Tentário, né? Eu vou logo exagerar com vocês. Arranca o esmalte, porque vai ali e a gente vai ter trabalho para tratar isso aí, né? Geralmente a gente trata com sessões de flúor terapia. Aí tem muita gente que já não entende a flúor terapia como tratamento, né? Geralmente, não, eu não quero fazer, não vou... Aí eu recomendo a sensodine, para quem tem maior sensibilidade dentinária. Sensibilidade, né? É, eu já recomendo... Já está dizendo, né? É sensodine dentes sensíveis. Isso, dentes sensíveis. Tá certo? Então não use, gente, não use o bicarbonato exageradamente. Uma vez na semana, né? Uma noite eu vou escovar com bicarbonato e vou me deitar. Aquele atrito ali do bicarbonato vai limpar, tá? Lá na frente, se a gente puder, a gente fala um pouquinho. A galera hoje está usando um carvão ativado para querer branquear os dentes, tá? Eu vou falar depois de branquear os dentes. A gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser, isso. Muito bem. Dando continuidade aqui, queridos internautas, vamos para mais uma pergunta agora. A internauta Rosa e Cleide Simões está perguntando. Quais os problemas do bruxismo pode causar? Bruxismo, para muita gente que não sabe, é aquele rangê de dentes, né, doutora? É o rangimento noturno. O problema, né? O problema de rangimento noturno. Qual o problema que isso pode causar? Que é muito comum, muito comum, Erivaldo. O que que acontece? O bruxismo, ele vai desgastando os dentes. A gente recebe pacientes no consultório com os dentes bem curtos. Então, além do desgaste do dente, você vai ficando com o dente pequenininho, aquela abrasão nos dentes. Dá muita dor na tua ATM. A ATM é essa articulação da mandíbula com o crânio, né? Com o osso temporal do crânio. Então, isso faz com que desgaste aqui, né? A cabeça do cônjuge, onde a gente encaixa o osso com o osso, vai desgastando a articulação e daqui a pouco, está o osso com o osso. Aqui na articulação. Então, como essa... Hoje nós temos na odontologia pessoas profissionais, né? Que tratam só de DTM, que é a desordem temporomandibular. E o bruxismo é uma parafunção, porque a função normal da gente é a mastigação, a fala, né? A deglutição. E a parafunção do bruxismo já é tratado por alguns especialistas. Na FOP, mesmo em Recife, a gente tem os cursos de especialização na área de DTM, que é a desordem temporomandibular, provocada pela parafunção do bruxismo. Existe também, além do bruxismo, o apertamento. Tem pessoas... Isso era muito comum em São Paulo, gente. Eu estou falando assim, eu solto São Paulo aqui na conversa, porque a gente pega uma bagagem enorme numa cidade dessa. As pessoas em São Paulo, inclusive eu, a gente quando se estressa ali no trânsito, a gente começa a apertar assim, você não percebe, você está apertando os dentes. Isso aqui no final do dia, essa musculatura aqui, o músculo maceta, está toda dolorida. Toda. Então, irradia, porque a dor, quando a gente tem uma dor, principalmente a dor óssea, ela não fica naquele lugarzinho. Ela vai espalhar. Ela irradia. Então, isso aí é... Uma das consequências do bruxismo é essa dor, essa desordem. Então, tem que tratar, não é uma coisa que você vai achar bonitinho. A gente vê crianças com bruxismo, crianças com os dentes bem desgastados, os dentes ficam retos assim. Essa curvatura bonita que a gente tem dos dentes, ela some. geralmente. Os pais chegam a perceber, doutora, nos primeiros momentos na criança? Geralmente, em consulta, a gente fala. Até o adulto. Mas no dia a dia, não tem como os pais identificarem, não? Não. Adulto, adulto jovem, o adulto já, já mais, né, mais idoso, ele, ele já foi avisado. E o adulto jovem, muitas vezes, não percebe. Então, quando a gente vê aquelas pontas dos dentes, que a gente chama cúspide, desgastadas, é porque a pessoa está o tempo todo, rangendo os dentes, durante a noite. Às vezes, o cônjuge percebe, às vezes, não. Então, fica. Mas quando começa a sentir dor, o paciente geralmente corre para o cirurgião de ficha. Já corre, né? É, corre. Que bom. Então, tá aí, credito, internauta, esclarecendo aí a dúvida de mais um internauta. Agora, doutora, tem mais um aqui que está perguntando, a Juliana Simões, ela pergunta, como tratar gengivite na criança pequena? Olha, Rivaldo, geralmente, a gengivite, ela é causada por a má higienização, né? Então, às vezes, a mãe tem ali a gengiva já sangrando, e, ah, não vou escovar hoje não, porque está sangrando. Só que você não escova hoje, com 12 horas, tem muito mais placa do que já tinha. E aí, não dá nem 12, vai para 24. No começo, com 24 horas, você já imagina, é o tanto de bactéria que já está colonizando aquela região, né? Às vezes, começa ali no meio do dente, numa papila, daqui a pouco, quando você observa, vai dando 24, 48, do dia que a mãe viu, e não escova. Então, minha gente, para quem tem gengivite, vá ao profissional, porque ele vai passar uma terapia, vai ter aquela limpeza profissional para a criança, a gente vai ver se está aliado a alguns problemas. Existe muito problema hormonal que interfere na gengivite, tá certo? Eu digo a você, porque eu já peguei paciente, às vezes paciente infantil, com problema de crescimento acelerado, já com o endocrinologista, tá? Então, a questão hormonal influi, mas se a tua criança não tem esse problema hormonal, né? E você vê a giva sangrando e fica com pena, eu digo que faça o contrário, escove. Porque a escovação, ela é a fisioterapia. Quanto mais você escovar, aquela gengivite tende a melhorar. Justamente. Já parece. Tá certo? Tirando, assim, questões sistêmicas, metabólicas, é escovação. Escovação. A má higienização leva à gengivite. Tá certo? Muito bem. Então, tá aí, querida internauta Juliana, tá aí. Obrigada pela sua participação. E tá aí a explicação da doutora Lara Mendonça. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente dá continuidade aqui ao nosso papo. Você aproveita para formular aí a sua pergunta. A gente volta rapidinho. Você tem uma empresa ou pretende abrir uma? Então você precisa do serviço da G3 Soluções Contábeis. A G3 Soluções Contábeis é uma empresa que está pronta para auxiliar os seus clientes no crescimento e fortalecimento administrativo, financeiro e contábil. Através de uma equipe capacitada e dedicada em busca de alcançar o máximo em qualidade com total suporte de uma estrutura moderna e eficaz. G3 Soluções Contábeis. Com essa, você pode contar. Sorriso é coisa séria. E para cuidar dele, você precisa de profissionais qualificados e pronto para fazer o melhor por você. Acompanhada de um bom atendimento e o menor preço. É por isso que agora em Tacaembol, você conta com a especialista certa em ortodontia e saúde pública. Doutora Lara Mendonça. A especialista certa para cuidar do seu sorriso. Do clareamento à restauração, doutora Laura é a solução. Agende já a sua visita. Estamos localizados na Avenida João Clemente 41, Centro Tacaembol, Pernambuco, em frente ao Bradesco. Seu carro está precisando de peças e acessórios? Então em Caruaru você encontra o lugar certo. Emanuel Auto Peças. Uma loja pronta para atender as suas necessidades. Aqui você encontra uma linha completa em suspensão. Amortecedores, óleos, baterias, travas, freios, buchas, bandejas, terminais, pivô, filtro de óleo, rolamento de rodas, bieletas, disco, peças e acessórios para picapes e vans e muito mais. Além do menor preço da cidade, você também encontra um atendimento que faz toda a diferença. E se na nossa loja não tiver o que você procura, não se preocupe, pois anotamos e fazemos o pedido para você. Então já sabe, precisou de peças e acessórios de várias marcas e modelos? O lugar certo é Emanuel Auto Peças. Travessa Nunes Machado 19, Nossa Senhora da Dores, Caruaru, Pernambuco, em frente ao Terminal Leste. Quer encontrar tudo em um só lugar? Então vem para a Supernet. Aqui você encontra diversas ofições em artigos para presente, utilitários do dia a dia, como bolsas, óculos, relógios, porta-retratos, bonéis, carteiras, cintos, produtos de informática, capinhas para celulares, ventiladores, mochilas escolares, além de impressões, elaboração de currículo, fotos para documentos, recarga de celulares e muito mais. Uma loja completa para atender você. Bom atendimento, preço baixo e facilidade no pagamento, pois aceitamos todos os cartões, loja Supernet, tudo em um só lugar. Rua Sebastião Clemente, 50 Centro Tacaibó, Pernambuco, ao lado da Lotérica. Seu gás acabou? Não se desespere, pois Rodolfo do Gás atende você com profissionalismo e a entrega mais rápida da cidade. Estamos funcionando de segunda a sábado, das 6 às 18 horas, e aos domingos, de 7 às 11 da manhã. Além do melhor atendimento, Rodolfo do Gás também facilita o pagamento para você, aceitando todos os cartões de crédito. Então já sabe, o gás acabou? Peça pelo fone 994936720 ou pelo zap 991893740. Rodolfo do Gás, o profissional certo, na hora que você mais precisa. Casa de Rações, recanto do criador. Aqui você encontra rações para cães, gatos, peixes, suínos, molvinos e muito mais. Além de medicamentos e vacinas veterinárias. Tudo isso aliado a um bom atendimento e o menor preço. Estamos localizados na Avenida Joaquim Moita, número 32, Centro Tacaibó, Pernambuco. Fone 991581296. Casa de Rações, recanto do criador. O apoio do homem do campo. Vai fazer a sua festa? Então o lugar certo é a Empora Distribuidora de Bevidas. Só que você encontra tudo o que você precisa para a sua festa. Variedade de cerveja, água mineral, gelo, carvão e bebidas quentes. Dispomos também de mesas e cadeiras. Além de facilitarmos o pagamento. Empora Distribuidora de Bebidas. A sua festa começa aqui. Avenida João Clemente, número 47, Centro Tacaibó, Pernambuco. Em Tacaibó você conta com a mais nova loja de parafusos da cidade. Com a maior variedade de parafusos, porcas, arruelas, disco para serras mármores, filtro de ar para o seu veículo e muito mais. Você macineiro, serralheiro, mecânico em geral, venha conhecer nossa loja. Elohim Parafusos. O que faltava em Tacaibó chegou. Estamos localizando na rodovia BR-22, quilômetro 169, ao lado do alto posto Elorim, na entrada da cidade. Fone 81989802879. Uma nova loja para lhe servir. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer, te quero Deus. Com alegria, te quero Deus, eu não posso deixar de te amar. Olá, queridos internautas, mais uma vez estamos de volta, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o nosso programa Erivaldo Entrevista. Hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019, já estamos aí no segundo mês do ano. E hoje recebendo a doutora Lara Mendonça, ela que é especialista em ortodontia e também saúde pública, esclarecendo aqui para alguns internautas algumas dúvidas que possam vir a terem. Aqui a gente já respondeu várias perguntas e você ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta e a gente responder. Aqui eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, todos os nossos incentivadores culturais, que é através de vocês que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, levando mais informação, entretenimento e também muita música, que foi o caso do mês passado, mês de janeiro. Foi um mês dedicado aos artistas, a muita música. E o mês de fevereiro a gente começa falando sobre a saúde, então hoje sobre saúde bucal. Eu quero agradecer aqui a Casa de Ração Recanto do Criador, o meu Miguel Tinho. Uma casa completa lá de rações, todos os tipos de ração para todos os animais e também medicamentos veterinários, entre outras utilidades lá para o homem do campo e o homem da cidade também. Dá uma passadinha lá na Casa Recanto do Criador, lá na Avenida Sebastião Clemente, no centro da cidade de Itacaimbó. Também agradecer a Impório Distribuidor de Bebida, uma casa de bebida completa lá para você fazer a sua festa, com aluguel de mesas, cadeiras. Lá você encontra gelo, bebidas quentes, uma variedade para deixar a sua festa ainda mais completa. Agradecer de coração ao meu amigo Rubinho. Também agradecer a nossa entrevistada, que é uma patrocinadora do nosso programa, a doutora Lara Mendonça, que hoje está aqui. Muito obrigado, doutora. Agradecer a Rodolfo do Gás também, a entrega mais rápida da cidade. Seu gás acabou, ligou, chegou, Rodolfo do Gás entregando e deixando lá instalado lá no seu fogão. Manuel Autopeças também, o nosso muito obrigado. Ele que tem sua loja de autopeças ali na cidade de Caruaru, ao lado do Terminal Leste. Você chega lá e vai encontrar aí a peça para todos os tipos de veículo. E a peça que você não encontrar, ele faz lá, ele nota o pedido e faz a encomenda para você. Então, aí, Manuel Autopeças, o nosso muito obrigado. Obrigado à loja Supernet, que fica lá ao lado da lotérica, uma loja completa em artigo para presente. Também uma variedade de personalizados, você encontra lá na loja Supernet, organização do nosso amigo Efraim. Queremos agradecer também a JG Agrícola, também lá na Avenida João Clemente. Aliás, na Avenida Major João Gomes, em Itacaimbó, bem próximo à Escola Francisco de Assis. Também outra loja completa lá, em tudo para o homem do campo, rações, arame, máquinas forrageiras para você passar a ração do seu animal. Enfim, uma loja completa para o homem do campo e também para a zona rural. Você dá uma passadinha lá e confere tudo isso que estamos anunciando. Queremos agradecer também à Prefeitura Municipal, ao prefeito Álvaro Marques, lá da cidade de Itacaimbó. A farmácia permanente também do nosso amigo Wilson, sortimento completo de medicamentos genéricos e de marca, entre outros lá que você vai encontrar. Nosso muito obrigado, Wilson. Atende tudo Nossa Senhora da Saúde e a nossa amiga Clemilda. Uma loja também completa com várias utilidades para o lar. E agora volta às aulas, dá uma passadinha lá que você vai encontrar tudo para a volta às aulas do seu filho. Lá na Atende Tudo Nossa Senhora da Saúde, organização de Lima e Cremilda. Agradeço também à SWCEL, assistência técnica especializada em tablets e celulares, lá na cidade de Caruaru, lá no Beco da Estudantil. No prédio da livraria Estudantil, Sala 202. Você vai lá, leva seu aparelho com certeza e você vai sair com ele com o problema solucionado. Obrigado aí ao nosso amigo William e também Sandro. G3 Soluções Contábeis também, nossa amiga Fauzia, muito obrigado. Você que tem sua empresa, que pretende abrir sua empresa, você vai precisar dos serviços contábeis da G3 Soluções Contábeis. Uma empresa especializada a ajudar você. Então, muito obrigado a Fauzia. Obrigado também à loja Astral Presente, minha amiga Flávia, lá na cidade de Belo Jardim. Uma loja completa lá de brinquedos para todas as idades das crianças lá, vários tipos de brinquedos. E também está super preparada para a volta às aulas, com mochilas escolares, caderno e muito mais. Fica localizada ali na Avenida Siqueira Campos, ao lado da Prefeitura Municipal de Belo Jardim. Astral Presente também, incentivador cultural do nosso programa. Agradecer à pizzaria e pastelaria do Marcelo, que fica lá em Taicaimbó, em frente à Prefeitura. Mercadinho Popular da amiga Consuelo, mercado mais popular da cidade, nosso muito obrigado. Obrigado à Sônia Mendes. Cama, mesa e banho, uma loja completa também de artigos para deixar a sua casa ainda mais bonita, lá na cidade de Caruaru, ali no estacionamento da Feira de Artesanato, em frente à Fábrica da Moda. Então dá uma passadinha lá e você vai encontrar lindas cortinas para a sua casa, para o seu quarto, para a sua sala. Tapetes, entre outros adereços aí para deixar a sua casa ainda mais bonita. Obrigado à minha amiga Sônia. A sua pizza, a sua nova pizzaria lá em Taicaimbó também, nosso muito obrigado. A amiga Denise, como sempre aí, trazendo várias opções para Taicaimbó, várias novidades. Então é um ambiente super aconchegante. Você encontra lá na sua pizza, na cidade de Taicaimbó, sempre fazendo aquele atendimento que realmente conquiste as pessoas. Então muito obrigado à Denise. Obrigado também à Borracharia e Serralharia Zé Cibra, ao lado do campo de futebol lá na cidade de Taicaimbó, realizando os serviços de colagem de pneus, soldas e também fabricação de reboco para o seu carro ou para a sua moto. Nosso muito obrigado. Agradecer também à churrascaria Braseiro Nordestino, localizado lá ao lado do posto Elorim, lá na entrada da cidade de Taicaimbó. A churrascaria Braseiro Nordestino, nosso muito obrigado. A melhor culinária regional, self-service sem balança e o melhor atendimento e precinho bem baixinho que cabe no seu bolso. Você encontra lá na churrascaria Braseiro Nordestino. E por último, agradecer aqui ao nosso mais novo patrocinador, é a casa de parafusos Elorim. Tudo que Taicaimbó estava faltando chegou. A nova casa de parafusos de ferramenta, onde você encontra uma variedade de parafusos, porcas, arruelas e ferramenta para você carpinteiro, para você serralheiro. E você também é autônomo em geral que gosta de fazer ali os seus ajustes na sua casa. Então, a casa de parafusos Elorim fica localizada ao lado do posto Elorim, em frente à entrada da cidade de Taicaimbó. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado de coração, pois sem vocês nada disso seria possível. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo isso que Ele vem proporcionando aos nossos patrocinadores. E, é claro, a você, internauta também, que sempre está aí conectado com a gente. Nosso muito obrigado. Já estamos aqui quase chegando ao final do nosso programa, mas antes, eu quero falar um pouquinho de carnaval. A gente está aí no mês de março, no mês de fevereiro, já chegando o mês de março, e o carnaval está quase batendo também a nossa porta. Então, para você, Fulião, você não pode perder, lá em Taicaimbó, no próximo dia 23 de fevereiro, estará acontecendo um grande baile municipal, um grande baile de carnaval, com muita alegria, muita gente bonita e grandes atrações. Confere aí. Dia 23, a partir das 22 horas, tem Orquestra de Frevo Tacaimbóense, a banda Patusco, também uma super banda que está lá fazendo essa festa com a gente, e o cantor Valdinho Paz. Tudo isso na quadra poliesportiva lá da cidade de Taicaimbó, no próximo dia 23 de fevereiro, às 10 horas da noite. Então, você, é claro, é nosso convidado especial para participar dessa grande festa. Lembrando que as mesas já estão à venda, a mesa custa apenas R$ 100, com direito a 4 pessoas, e os ingressos individuais custam R$ 30. Para mais informações, lá na Big Óptica, lá no centro de Taicaimbó, ou com a nossa amiga Nilda, pelo fone 98922 4124. Repetindo, 98922 4124. Vista a sua fantasia e venha com a gente cair na folia no Carnaval 2019, lá em Taicaimbó, no Baile Municipal. Tá bom? Então, tá aí dado o recado. E, voltando aqui com a doutora Lara, que é ela que vai responder aqui as perguntas finais, né? Que já, felizmente, quase acabando aí o nosso programa. Vamos ver aqui, mandar mais um abração aqui aos nossos internautas, a Rosa e Cleide Simões, a Deilson Luiz, Juliana Simões, a Maria Jailma, Rosana Nascimento, Lívia Mendonça, que é a sua irmã, né, doutora? Isso. Lívia, grande abraço para você, Lívia. Doutora Lívia, Sueli Alexandre também está acompanhando o nosso programa, a DV Informática, o nosso muito obrigado. Lia Martins também está nos acompanhando, muito obrigado. A Deilson Luiz, já falei. Isabel Galino também, nosso muito obrigado, Isabel, você que está sempre aí conectada, não pede no seu programa. Jéssica Manuela Barros, também o nosso muito obrigado. A José Eduardo Copis, que também aí, um grande internauta que sempre está sintonizado aí no nosso programa. Enfim, a todos vocês que de uma forma ou de outra colaboram aí para o nosso programa, que vai ao ato das sextas-feiras. Nosso muito obrigado de coração. E aqui a gente vai fazendo as últimas perguntas, né, que são muitas perguntas, infelizmente, a gente vai ter, doutora, que marcar para um outro dia, né, porque é um tema bastante importante, né, bastante expansivo. E a gente vai tentar fazer uma outra entrevista. É um tema muito coletivo, né? Com certeza. Então, várias perguntas surgem, infelizmente, por causa do tempo, não dá para a gente responder a todas. Mas vamos ver aqui os instantes finais. Doutora, Maria Jailma está perguntando aqui, qual o tempo máximo que uma pessoa pode ficar com um aparelho dentário? Então, Jailma, a média, vou ser bem direta com você, a média de um aparelho dentário hoje convencional é de 24 a 36 meses. Só que convencionou-se também no mercado de consumo que as pessoas colocam aparelho e quando o aparelhinho está todo montado, você simplesmente larga de fazer manutenção, né? Você vai embora. Ah, eu não vou esse mês. O orçamento apertou. Justamente. Coloca o dentista lá no final da fila. Já aconteceu muito comigo, doutor. Então. Graças a Deus. Já me livrei. E aí, eu dou uma média, isso é uma média contratual, Jailma. Mas não quer dizer que eu não tenha paciente já com 5, com 6, com 10 anos de aparelho. E vai depender também do caso, né? Tem casos que são mais fáceis de resolver, Jailma. E tem casos que não. Tem casos que você precisa usar um aparelho que o pessoal conhece mais, né? No céu da boca. Então, isso vai demandar um tempo. Tem casos que o dente está no palato. Você vai ter que trazer aquele dente para a posição. Então, varia muito de caso para caso, né? Eu não vou estar aqui dando uma medida técnica. Não. Tem que ficar 2 anos. Tem que ficar 3 anos. Vai depender da assiduidade do paciente. Vai depender muito da tua assiduidade. E vai depender do teu caso, né? Existem padrões faciais. Existem padrões de mordida. E tudo isso vai... São N fatores que vai influenciar no teu tratamento. Cada caso é um caso, né, doutor? Isso. O que hoje a odontologia avançou muito, a gente tem hoje os aparelhos autoligados, né? E os aparelhos autoligados, que são aparelhos que não usam, são diferentes do aparelho convencional, porque eles não usam aquela borrachinha, que o pessoal adora por causa do colorido, né? Trocar aquele todo mês. E no carnaval é que troca. É que troca, né? E eu também acho maravilhoso aquilo ali. Mas o autoligado, a teoria dele explica que ele vai... O tratamento livre daquele atrito da borrachinha, ele vai mais rápido. Ele anda o tratamento... Por quê? Porque está livre de atrito. Porque o que prende o arco naqueles bráquetes, naquelas pecinhas, é a borrachinha. Então o atrito da borracha, e vai ficando mais pesado, eu vou usar esse termo, com a alimentação, porque vai juntando, né? É resto de alimento, vai ficando ali placa bacteriana, bactéria. Então, há necessidade de você acompanhar todo mês direitinho o teu tratamento, né? E se você puder partir para um autoligado, né? Já peguei pacientes falando também daquele... Existe um tipo de aparelho hoje, que eu vou falar da marca, Invisalign. Não é, gente... Pelo amor de Deus, que teve um paciente que meio que confundiu demais isso. Não é... Ah, eu quero usar o transparente, aquele que não aparece mais nada. Geralmente é aquele paciente que já está saturado de anos de aparelho. Aí ele quer terminar o tratamento com esse tipo de aparelho. Não é aquela moldeirinha que a gente faz, né? Emborrachada, para clareamento. Não é. O Invisalign, o Clearline e outras marcas que tem aí no mercado, acabam não querendo mais fazer propaganda de outras marcas. Porque ali é um estudo que se faz de um caso e a gente, os laboratórios dessas marcas primeiras, as pioneiras, não são brasileiros. Então, são tratamentos, Erivaldo, que hoje a gente fala aí, o Invisalign, hoje, o mais popular dos Lines, está em torno de 8 mil reais. Nossa! Tá, gente? Então, se você partir para os aparelhos norte-americanos, então, a última vez lá, vamos dizer, em 2015, né? Quando eu me mudei de volta para o Nordeste, a gente já estava cobrando lá uma média de 18 mil reais. Por quê? Porque a gente faz moldagem e manda para o laboratório. Então, o laboratório devolve aquela plaquinha com o que o dente mudou de posição. O dente mudou de posição, a mordida melhorou, faz outra moldagem, outro mês, manda para lá. Então, existe todo um estudo de caso. É feito em laboratório. Antes de você chegar ali no primeiro, profissional da esquina, tirar a moldagem de fazer, porque hoje é mais fácil aí, né? Em qualquer protético, mandar fazer. e achar que vai resolver o teu problema. Não é assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, tá? Já é, mas não sei se eu esclareci. Se eu não esclareci, pergunto de novo. Acredito que sim. Muito obrigado, doutora. Nem por nada. Queridos internautores, estão quase chegando aqui ao nosso programa, mais uma vez, ao fim do nosso programa, mais uma vez, agradecer aí a cada um de vocês que está participando conosco. E está surgindo aqui mais uma nova pergunta, eu acredito que vai ser a última. Aliás, é um elogio, Patrícia Silva. Essa doutora é muito boa. Obrigada, Patrícia. Capacitada e competente e tal. Então, só elogios, doutora. Só elogios. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a vocês, internautores, muito obrigado aí por todo o carinho. Continua aí compartilhando sempre com a gente todos os programas, mas ainda dá tempo para mais uma perguntinha. Doutora, essa pergunta, ela é... Digamos que eu me encaixo com essa pergunta. Veja só. A gente já falou em relação à quantidade de creme dental na escova, né? E a gente sabe que também muita gente usa o enxaguante bucal, né? Ótimo. Então, está aí. Vamos chegar lá. Qual a medida que a gente deve usar? Eu sempre usei, particularmente usei pela tampinha da embalagem. só que tem umas embalagens pequenininhas e tem aquelas de um litro e meio grande. E tem gente, eu acho que como eu acredito que enche a tampa grande também usa. Isso. Como é, na realidade, doutora, esse caso? Então, Erivaldo, a tampa medida, o fabricante coloca para que você tenha uma base. Tem as numerações, né? É, tem as numerações. E existe também o infantil, né? Que já seria desprovido de álcool, né? Não é interessante, tá? Eu vou falar uma coisa engraçada. Eu tive um paciente que por ter álcool ele tomava. Nossa! Não façam isso, pelo amor de Deus. Tem fuma. Tá? Ele era fumante, então ele queria esconder e ele pegava ali aquela tampinha, geralmente a tampa medida é para ter 10... Para esconder o odor, o cheiro, né? O odor, não o cheiro. Ela tem 10 ml, né? Então, ele chegava na minha cadeira e eu ficava horrorizada com aquilo, né? Eu abria o olho assim. Gente, ele pegava e tomava. Ele não... Porque a gente... Aquele foi feito para bochecho, porque tem muita química ali, né? Então, o que eu digo? Usem 10 ml. 10 ml, tá? É uma boa... É uma boa... Até em caso de gengivite, eu recomendo também, gente, use além... Se não puder comprar aí as marcas famosas que tem, né? Aquele da Johnson, aí vem Cogate e lá vai. Usem um pouquinho em casa de água oxigenada 10 volumes. Se você tiver com gengivite, a gengiva está ali sangrando, ajuda bastante, tá? Porque a água oxigenada vai pegar ali uma cepa, a gente chama cepa, né? De bactérias que, às vezes, a gente, por si só, com a escovação, não consegue. Então, já debela um pouco. Mas como é que a gente se usa essa água oxigenada? No lugar do enxaguatório bucal. Você vê que são... Você vê, Val, que são medidas simples, né? Ninguém está falando aqui de coisa que ninguém... Quem é que não pode comprar um tubinho de água oxigenada aqui? É verdade. Não é verdade? Dez volumes, né? Dez volumes. Isso. Não é oxigenada das loiras. Das loiras, é, de cabelo. Então você pega... Aquela que a gente usa para ferimento, né, doutora? Para colocar no ferimento. Isso. Uma colher de sopa à noite e meio copinho de água morna, aquele copinho americano, né? Aquele copinho de café que eu adoro tomar café naquele copo. Então o que a gente faz? A gente bota meio copo de água morna com 10 ml, que é uma colher de sopa aproximadamente, de água oxigenada, mistura e após a escovação, gente. Não pensem que o enxaguante bucal ou essa água oxigenada, estou falando para vocês, em caso de sangramento gengival, que ajuda bastante. Não pensem que vai substituir uma boa escovação, que não vai. Não vai. Então usa aproximadamente 10 ml. E no caso da água oxigenada, você mistura 10 ml e meio copo de água morna e faz o bochecho. Por favor, não engulam, né? Como esse paciente aí que eu falei, está bem longe da gente. E por favor, não engulam isso, porque não é, não foi feito para isso, né, gente? Não é uma lapadinha, né? No pessoal chama aí, não é? Então se você tem problema, se você tem problema com fumo, né? Fumante, não é verdade? Então aproveita e vai, faz. Agora eu vou puxar, né, o peixe para a minha rede. Muito bem. Vai, faz a consulta com o profissional, né, habilitado e trata isso aí. Não vai tentar. Ah, é, é, criança adora, adolescente adora fazer isso. Chega lá na pia, ah, vai escovar o jeito, moleque. Aí o menino chega, passa e sai. Já fez a higiene? Já fez. Não é. Não substitui a escovação e usar 10 ml. Se você percebe que a tampa medida, às vezes faz até propostal, né, a tampa medida para gastar mais o produto. Usa 10 ml. 10 ml, né? Da pós a escovação. Independentemente do tamanho da tampa da embalagem, né? Isso. Associa a escovação, bom uso do fio dental. Muita gente não gosta, não gosta, não se adaptou, tem preguiça. Mas, gente, é necessário, tá? Usa nas crianças pequenas. É tudo conjunto, né, doutora? Isso. A escovação, o fio dental. Isso. Porque onde a escova não vai, o fio dental chega, né? Vai, né? Limpa. Com a própria escova, a escova limpa a língua, a bochecha, faz toda a higiene, né? Não adianta também você escovar os dentes, voltando àquela pergunta anterior, e você põe a língua de frente no espelho, ela tá branca de saburra. Aquela conglomerada ali de bactéria, a gente chama de saburra. E ela tá branca de saburra. E você acabou de escovar os dentes. Você acha que limpou? Vai ficar limpo? Não. Você tá até com um cosmético cheiroso na boca, né? Porque a pasta dental deixa de ser um cosmético cheiroso na boca. Mas a língua tá infectando tudo de novo. Então, vamos escovar os dentes, gente. Vamos escovar. Tá certo? Se um dia eu tiver uma oportunidade, né, isso é uma deixa que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu faço, a gente bota uma tenda bem grande em praça pública e vamos ensinar esse povo pra escovar os dentes. Muito bem. Tá certo? E é o que ajuda, é o que é eficaz. Realmente é a escovação. Se você tiver uma boa higienização, daqui a pouco, doutora, tá falando demais, vai embora. felizmente era pra gente debater muita coisa, né? Porque tem muitas perguntas que a gente desenvolveu e também os internautas também estão super interagindo com a gente. Mas, felizmente, por causa do tempo não é possível. Doutora, pra fecharmos, pra encerrarmos, vou fazer uma pergunta, eu acho que vai ser um pouco engraçada, mas eu creio que já aconteceu, já vi gente falando. Já acontece no seu consultório de chegar alguém que usa dentadura e pedi pra senhora colocar aquele aparelho só por estética. Já, já. Já mesmo. Acontece, acontece. Porque o aparelho virou status. Virou status e virou aquela questão de ostentação, né? Se eu põe um aparelho é porque eu posso pagar por ele, não é verdade? É verdade. Isso é muito gostoso, gente. Porque quando eu decidi ser odontóloga é porque eu já estava usando aparelho também na época, né? Só que naquela época lá na polícia militar não podia ter nada colorido. mas, é... Essa questão, Erivaldo, é justa... Repete, por favor, Erivaldo. A gente está falando... A questão do aparelho na dentadura. Isso, o aparelho na dentadura. O que é que acontece? Desculpa, gente, que às vezes eu estou pensando em outra coisa e foge o assunto. O que é que acontece? Eles pedem pra gente colocar... Só que, assim, aumenta um pouquinho o preço, às vezes o paciente dá aquela chiada, mas eles pedem... Por quê? Porque quanto mais eles esconderem a questão da dentadura, né? Por isso que hoje a gente recomenda os implantes. Por quê? Porque o implante é uma coisa fixa que não vai, né? Às vezes a dentadura no começo incomoda, gente, machuca. Tenham essa certeza, né? É igual o aparelho, né, doutora? Quando a gente coloca, passa um monte de tempo pra gente se adaptar. Ele corta aqui as cavidades. Sim, Erivaldo. E agora, pegando essa vertente, imagina a dentadura nova com o aparelho, né? Então é o dobro de sofrimento, né? Vamos falar assim. Mas o pessoal pede e fica bonito porque foge daquela característica de dentadura, de dento plástico. Até pra disfarçar, né? Pra cumprir que... Isso, é. É isso aí. Quem vai imaginar que você vai botar o aparelho na dentadura, né? Isso. Mas aí, quanto mais, aí é onde a gente... Tem pacientes que pedem, enfim, é do gosto do paciente. Você orientando bem, né? Fazendo a higienização correta, eu não vejo nenhuma... Não problema. Contraindicação. Nenhuma, nenhuma. Tá? Até melhor porque o paciente se sente mais jovem, né? Eu escutei de um paciente, ah, com essa dentadura eu vou beijar muito. Então, paciente se sente a autoestima do paciente melhora. Com certeza. E isso aí é tudo, né, Valdo? Você devolver ao paciente a sua autoestima, eu acho que não tem valor que pague. E pra gente isso é o que faz, fortalece a gente. Porque a gente profissional da saúde, no dia a dia, são muitos desafios, né? Com certeza. E a gente... E se eu vou resumir tudo numa coisa só? A gente tá sempre trabalhando com educação. Entendeu? Às vezes você pensa, gente, que educação é só na escola. Na escola. Mas se o paciente senta comigo, eu tô conversando com ele, eu tô passando pra ele o quê? Conhecimento. Na hora que o paciente senta na minha cadeira, o que ele tá me pagando é, na verdade, pelo conhecimento que eu tenho. Justamente. Então, eu tô passando pra ele, na verdade, a educação, de coisas que ele não sabe. Tudo se resume a isso. A gente pensa que a educação é só na escola, o professor na escola. Na verdade, não é. Entendeu? Então, a gente fica de cair. Essa parte educativa da odontologia é maravilhosa. Sempre gostei de fazer. Já andei no incite de Itacaimbó há uns 20 anos atrás fazendo essa parte educativa. É muito gostosa. Muito bem, doutora. Felizmente, doutor, já estamos chegando ao final. Acabou o nosso tempo. E, assim, como eu falei, são muitas perguntas, né? E a gente, felizmente, vai ter que remarcar pra um outro dia. Marcar pra uma outra oportunidade pra gente esclarecer outras dúvidas, outras perguntas. Tinha bastante assunto aí. A gente ia falar sobre implante, qual seria melhor, se era implante, se era extração. Assim, muita coisa que tem, mas, felizmente, o tempo não dá. Então, doutora, a senhora fica à vontade com as suas considerações finais. infelizmente, estamos acabando. Isso. Gente, olha, eu quero agradecer a vocês, internautas. Eu agradeço ao Erivaldo, né? Eu que agradeço, doutor. A todos e a todas que me deram essa oportunidade. A vida, ela é feita de oportunidades, né, Erivaldo? Com certeza. Eu tive a oportunidade de agora, em 2018, aliás, 2017, início de 2017, voltar pra Tacaimbó. Eu não imaginava, gente, que voltaria. Eu voltei de São Paulo pra terra dos meus pais, que é Caruaru. me formei lá, estudei lá, ampliei os horizontes em outras cidades. E agradeço demais ao povo de Tacaimbó por todo esse carinho, por me acolherem, porque não adianta também você chegar no município. Às vezes, você tá dando tudo de si, mas não conquistou, não agradou. Vamos falar dessa forma. Então, agradeço a toda, a todos e a todas. Eu tenho um carinho enorme por vocês, não é porque eu tô aqui na frente do Erivaldo. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre procuro ajeitar demais o paciente. Eu dou risada, eu dou risada com o povo do lado de fora, na rua. Quem me conhece sabe, né? Quem também, não vou pedir que todos me entendam, mas é o meu jeito de ser. Então, eu gosto. Eu gosto da terra, eu gosto do povo, desde o início, quando eu comecei em 2001, a trabalhar. E me dou muito bem ali, Erivaldo. Eu agradeço, agradeço a todos vocês, gente. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar com vocês em Itacaembol. Já que comecei, quando a ponte caiu em 2004, né? Que teve a enchente. Eu descia por aquela passagem, né? Isso. Passagem molhada que fizeram, né? Da molhada que fizeram do lado esquerdo da ponte pra ir cumprir meu serviço, né? Acho que acredito não criticando ninguém que muitos profissionais da ponte voltariam. Então, eu descia, ia pro meu postinho na rua do Bacalhau, cumpria o meu serviço, eram 20 extrações diárias, só extração, eu chegava morta em casa. E eu agarrei aquela ali, tô com vocês até hoje, eu não esperava, eu achava que o meu caminho era Recife, João Pessoa, mas Deus foi, Deus, Deus, né, Erivaldo? Ele é quem guia as nossas vidas. Aí Deus foi e me colocou aqui. Então, hoje eu agradeço, eu tenho uma equipe maravilhosa, as meninas, a Letícia e a Thais que trabalham comigo, né? Trabalhei com as outras meninas da equipe da Saúde Bucal, que são maravilhosas. Gente, como eu gosto daquelas meninas. Até final de ano a gente foi comer pizza lá na sua pizza, de Denise. Denise foi minha paciente antiga. Então, gente, muito obrigada por estar na terra de vocês, eu espero que renda bons frutos, problemas, desafios, sempre vão existir, né? Ninguém agrada 100%, Erivaldo. É verdade. Ninguém agrada 100%, problemas com qualquer profissional, isso é normal. Às vezes a gente bate na escola do filho, não gosta, né? Não tem empatia. Mas eu agradeço, gente. Eu só tenho uma palavra na minha boca, gratidão por estar com vocês. E que Deus nos abençoe e que esse consultório prospere, né, pra todos. Que a cidade prospere, que a economia da cidade gire, porque todo mundo cresce com isso. Com certeza. Não uma só pessoa, mas o coletivo cresce com isso. Com certeza. Um beijo. Tacaimboenses. Eu já sou do Tacaimbó também. Nem adianta. Há muito tempo. Nem adianta. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E, se Deus quiser, em breve estamos aqui de volta para responder mais perguntas do nosso internaut. A gente volta aqui para conversar mais um pouquinho. Com certeza. Então, a vocês, queridos internautas, nosso muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora, participando do nosso programa, curtindo, compartilhando, mandando a sua pergunta. E peço desculpa a você que teve a sua pergunta e não deu para a gente responder até por causa do tempo. Mas a gente se compromete em breve, a gente marca aqui com a doutora Lara e vem novamente tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas que não foi possível a gente responder no programa de hoje por causa do tempo. A gente sabe que é muita coisa e o tempo passa rápido. É o nosso inimigo é o tempo. Mas, graças a Deus, fizemos aí o nosso programa de hoje e espero aí ter esclarecido um monte de perguntas aí do nosso internauta. Obrigado aí a todos os nossos patrocinadores de coração. Que Deus abençoe vocês. Que abençoe o comércio de vocês. Porque sem vocês nada disso seria possível da gente estar aqui fazendo o nosso programa. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado a você, internauta. Obrigado a todos vocês que colabora de uma forma direta ou indiretamente para o nosso programa. Tá bom? E lembrando mais uma vez a você que no próximo dia 23 de fevereiro tem um grande baile municipal lá na cidade de Tacaimbó. Já está aquela expectativa. Muita gente comentando. E você é nosso convidado especial. Organização lá do amigo Jair da Ração. Vereador Jair da Ração que está realizando esse baile municipal. Manda um abraço para você, Jair. E são várias atrações. É Patusco, Valdinho Paz, entre outras. Que vai estar no dia 23 e também participação especial da Orquestra de Frevo Itacaimbóense que vai mandar muito frevo para a galera, para os foliões aí de plantão. Veste a sua fantasia e vamos lá com a gente dia 23 às 10 horas da noite na quadra poliesportiva de Itacaimbó. Aguardo cada um de vocês lá. Tá bom? Então a todos o nosso muito obrigado mais uma vez. Ótimo final de semana. Um final de semana abençoado. Tá bom? E que vocês curtam aí com responsabilidade aquilo que eu digo sempre. O momento passa, mas a vida continua. Então aproveita aí final de semana com respeito a pessoa que está do teu lado, está na tua frente para que a gente possa dar continuidade aí à nossa vida na maior tranquilidade. Tá bom? Então a todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima sexta se Deus quiser. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.